Olá estudante, tudo jóia? Nesse vídeo eu quero te dar uma dica de como que você vai fazer para voltar a um estado de tranquilidade quando situações descontroláveis aconteceram na sua vida. Situações onde você perde o controle, situações onde você perde as estribeiras, você não consegue se controlar. Nessas situações uma avalanche de emoções surge em você tentando fazer você fazer coisas que se você estivesse mais calmo, mais centrado, você não faria. E nessa técnica que é super simples e super básica, você pode fazer e se você é uma daquelas pessoas que ficam nervosos no dia a dia, tipo no trânsito e tudo mais, usa essa técnica que você vai ver uma diferença tremenda. Beleza? Jóia! Mas qual que é a técnica? Antes, uma apresentação. Meu nome é Adriano, se você não conhecia o canal. Esse é o Autodidatas Academy, um canal onde eu apresento para você quatro tipos de tópicos diferentes. O tópico de hoje é produtividade, ok? Dentro de produtividade. Também falo sobre técnicas de anotações para você reter o conteúdo. Falo sobre técnicas de memorizações para você lembrar o nome de pessoas, lembrar de números, lembrar de textos, lembrar de poemas e blá blá blá. Passo da memória e tudo mais. E também falo sobre leitura dinâmica. Leia um livro por dia. Não, eu ainda não cheguei nesse nível. Mas leia um livro por semana. Comece a ler mais, lê mais rápido, reteu mais o conteúdo que você está lendo. Beleza? Esses são os tópicos que você pode encontrar pelas playlists aí do canal. Você pode consumir técnicas super práticas para o seu dia a dia. Beleza? Qual que é a técnica que você vai começar a utilizar nesse momento? Jóia! Então, o seu corpo tem várias coisas que a gente pode chamar de instinto. Esse instinto é algo da natureza, tirando o seu racional, é algo que quando o ambiente externo acontece, alguma coisa no ambiente externo, meio que engatilha em você. Por exemplo, você está andando normalmente num ar reto, está caminhando, sua caminhada de manhã, e você vê algo que parece ser uma cobra. Você imediatamente pula. Já tem alguns registros, você procurar no YouTube, provavelmente você vai encontrar. O cara pula. Por quê? Porque ele está vendo alguma coisa. Toda vez que você vê uma serpente, uma cobra, algo que parece ser uma cobra, você imediatamente pula. Um inseto, passa um inseto, você bate. Você nem pensa a respeito. É algo no instinto. Beleza? Aquele negócio de, se você vê um predador, você vai ou lutar, ou você vai frisar, você vai ficar parado, ou você vai fugir. Lutar, fugir ou paralisar. Esses são o que acontece com você. Jóia! Então, como que você vai utilizar esse instinto natural para essas situações que você vai perder o controle? Como que você meio que recobre esse controle e comece a ficar mais calmo em situações de tremendo estresse? Como que você faz isso? A técnica que eu uso é o seguinte. Está acontecendo uma coisa. As pessoas estão falando no seu ouvido. Ah, faz isso, faz aquilo. Ah, não está dando tudo errado. Blá, blá, blá. Qual é o seu problema? Não sei o que, não sei o que lá. E aí você simplesmente para de respirar. Como assim? Quando você para de respirar, o seu cérebro, ele meio que shut down. Que é tipo, desliga todas as funções, algumas funções racionais. Ou seja, aquela função que está fazendo a conversa negativa, a conversa interna. Você está conversando, ah, como é que eu resolvi isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço aquilo outro? Mas quando você para de respirar, todo o foco vai para responder uma pergunta. Por que ele parou de respirar? O que está acontecendo? O que está acontecendo no ambiente externo? O que está acontecendo? Aí você vai lá e para. Você para de respirar. E aí a sua cabeça começa a ficar um pouco mais silenciosa. E aí você começa a perceber mais o ambiente externo. Você fica um pouco mais focado. Por quê? Alguma coisa aconteceu e fez você parar de respirar. Por exemplo, aparece um tigre na sua frente. Você para de respirar na hora. E o seu foco vai totalmente direcionado para ele. E aí em microsegundos, o seu corpo, não é nem você. É o seu corpo. Tem que decidir se vai lutar, ou se pode lutar. Se vai fugir, ou se não vai fazer nada. Vai ficar travado. Beleza? Então essa é a técnica. E antes de você pensar ou dar um juízo de valor, eu quero que você teste. Em algumas situações do seu dia, que tiver algum tipo de estresse, se você estiver indo para o seu trabalho hoje e acontecer isso, o que você faz? Você para de respirar por alguns segundos. Não vai dar nenhum minuto. Até você perceber que você está mais tranquilo. Não é que você vai estar relaxado, mas é que você vai começar a ficar focado nisso. Porque você vai sentir um desconforto. Eu quero respirar. Mas você não permite. E aí você começa a pensar o seguinte, por que eu não estou respirando? E blá, 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 blá. E aí você resolve esse problema de muita coisa na sua cabeça te fazendo entrar em pânico. Beleza? Então teste essa técnica e coloque aí nos comentários para mim se você testou e o que ela fez por você. Beleza? Então, continue estudando, continue aprendendo e desenvolvendo a si mesmo, né? Virando um autodidato. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.